A fronda conservadora que está em curso no país é assustadora. De certo modo, o discurso que não é só conservador, ele é beira de uma opinião quase totalitária, ou seja, quase uma espécie de fascismo à brasileira, onde se adotam posições extremamente radicais e que, de certa forma, desconstituem conquistas históricas, entre elas, as conquistas ligadas aos direitos humanos. O Brasil é um país que teve 300 anos de escravidão e é um país que teve ditaduras, enfim, várias. Essas técnicas de tortura, de assassinatos e, enfim, de repressão policial, ela sempre existiu no Brasil e eu acho que a população sempre disse hã-hã, ninguém se mexeu, muito pouca gente saiu para a rua. Acho que a gente teve um momento de luta contra a ditadura que foi bacana, mas hoje em dia você tem um marasmo total, as pessoas não sabem, eu acho que cada um deve analisar a sua própria atuação. Acho que os conservadores, eles sempre existiam. Pensar que uma parte da sociedade brasileira adota essas bandeiras, ou criticamente, ou como massa de manobra, é assustador. E eu creio que isso é possível por conta de falhas dentro do processo recente no Brasil, falhas no sentido de que aqueles grupos que ocuparam o poder, de certa forma, se frustraram com algumas esperanças de mudança e renovação, e, de outra forma, é um setor que sempre esteve presente, mas que não se manifestava publicamente. Não vamos achar que um conservador é o extremo e surge do nada. Ou seja, há condições de se expressar agora porque o contexto permite. Nós somos filhos do nosso tempo, nós respondemos a questões do nosso tempo. Eu acho que um colóquio como esse é a solução. Assim, colóquios, debates, ir para a rua com uma roda de conversa que teve ontem na cidade, ir para a rua se manifestar, colocar, enfim, na web filmes, e tentar fazer com que esses filmes passem nesses canais de TV a cabo, que estão hoje passando mais documentários. Eu acho que se manifestar de alguma forma, seja debatendo como a gente fez aqui no colóquio, seja se manifestando na rua, seja produzindo filmes, cada um na sua expressão tentar reagir. Primeiro é construir espaços onde as pessoas se encontram e debatem, se permitem ouvir. Segundo é pensar que o audiovisual, o cinema, a linguagem, a narrativa, o audiovisual possa ser um meio, um instrumento para gerar debate e aprofundar reflexões. Nesse sentido, iniciativas como o Colóquio permitem pessoas exporem a sua produção e a partir dessa produção ver como o público, que não é espectador, é público, porque interage, se apropria disso e repercute. Tu atingindo pelo menos uma camada social que se permite ouvir para depois debater, já é um grande avanço e já cumpre um papel fundamental. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto